Salve galera! É Crono Trigger na área! Meu nome é Bodão e a gente vai ir diretamente pra Crono Trigger de volta aí pro tempo presente. Então fica ligado que essa série aqui tá demais, o bagulho tá delícia. Se você não é nosso inscrito, já deixa sua inscrição, balança o sininho pra receber todas as notificações e já deixa aí o seu joinha se você gostar do conteúdo. Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Você tem certeza que deseja carregar o arquivo? Claro! Carregado completamente. Vocês podem estranhar que a gente tava dentro do castelo, tá? Eu só dei uma saidinha pra poder salvar porque era o save point mais rápido. Acho que aqui só tem mais algumas coisas interessantes a fazer que é conversar com o Rei. Ah, que bom! Tu estás seguras. Mesmo olhando novamente, tu és a imagem fantasmagórica de Lênin. Tua maneira, por outro lado... Bem... Esqueci tudo o que aconteceu. Vós fizeste um grande serviço. Se há algo que posso fazer por vós, simplesmente dizeis e será feito. Ô louco, tio! Brincadeira, mano. O cara... Tipo... Ah, beleza. Me dá uns trocados aí e o nego vai lá e ó, desembolsa uma grana, filho. Seria bom, né? Você deve ser a verdadeira rainha Lênin. Nossa! Nós com certeza devemos ser gêmeas. Agora, desse bem com o Rei, escutou? Ou ficarei zangada? Na verdade, eu nem seria capaz de fazer isso. Seria? Aí os dois se olham, tipo... Como assim, mano? Hã? Ah... Deixa pra lá. É só... Ah... Desejo tudo de bom pra vocês. É isso aí. Na verdade, eles estavam falando, né? Ela estava dizendo o quê, né? Ó... Vê se vocês, né? Se dão bem aí, se relacionam bem, porque senão eu não vou nascer, viu? Vamos dar uma passadinha aqui em outras partes do castelo, que depois a gente vai precisar descer aqui também. Em outro momento. Aqui, ó... É onde ficam os Cavaleiros de Guardia. E esse aqui é o Golden Knight. Então, aquela catedral foi o coração disto tudo. Parece que aquela colega... Que aquele colega, o Glyn, serviu valentemente também. Mas agora, o plano de nosso inimigo de raptar a rainha foi repelido. Eles, sem dúvida, irão rapidamente lançar seus ataques completos. Ah, se pelo menos Lorde Cyrus estivesse aqui... Quem é Cyrus, malandro? Aí você se pergunta, né? Quem é Cyrus? O Joe aqui tá mal, hein? Parece que a abdução de sua majestade foi também trabalho das tropas do Senhor dos Demônios. O Senhor dos Demônios é um nome muito melhor do que o Senhor dos Diabos. Gostarias de descansar? Vamos dar uma descansadinha pra ver a animação do... A Marley... A Marley dormindo é muito bonita, velho. Aliás, todo esse jogo tem uma pixel art incrível, né, mano? Ah, beleza. Esse lado aqui do lado esquerdo é onde ficam as tropas e é onde você pode descansar, que o Rei tinha dito que você podia descansar. Mas, né? já é malandro de jogo, então... E aqui tem um negócio que é bom lembrar que é a cozinha, tá? O cara aqui... Por enquanto o trabalho tá de boa. Vamos falar com o cozinheiro aqui. Estás a querer me dizer que ela não era a Rainha Lene? E pensar que eu perdi todo esse tempo preparando o mais rápido possível uma cozedura deste cor verde que ela tanto queria. O que é cor verde? Não faço ideia. Acho que foi melhor assim. Nunca imaginaria que tal prato seria tão apetitoso. O cara fez a janta pra Marley e comeu. Cara, o que é cor... Provavelmente, cor verde significa cover, que seria o prato de entrada. Esse baú, hein? Se você, por acaso, sentar aqui e examinar a mesa, vai vir uma mina do nada. O que desejas? Eu quero o ensopado poderoso. Só um momento, então. Ela vai lá, desce e, ó, ripa na chulipa pra fazer o... o ensopado poderoso e, ó, tome. Tá aqui. Aí eles comem andando, né? TV restaurada. Então você tem o ensopado poderoso recupera PV, a salada refrescante provavelmente recupera PM e o... a carne lá deve ter... a carnona lá deve recuperar os dois, tá ligado? Mas eu não uso muito isso, mas é um easter egg legal que vai ajudar a gente na próxima vez que a gente voltar aqui no passado. Lembra sempre de pegar o abrigo aqui. É importante. Sempre bom pegar o abrigo. Então, né? Chega disso. Bora voltar lá pra montanha que foi de onde a gente saiu do desfiladeiro de Truce. Aqui a gente não precisa mais lutar com ninguém apesar de que esses impzinhos aí mudaram, né? Agora elas são verdes. A bolinha ali é marrom. Então você vê, tem diferentes... como que fala? Batalhas em diferentes períodos no mesmo lugar. Passa, Luca deu um crítico nervoso ali. Marley também deu, se não me engano, ela gritou ali. 11 de XP, 3 PT e é isso aí. Ganhei éter. E poção, olha só. E eu aprendi vento cortante. O Bodão aprendeu vento cortante, que é aquele slash, que ajuda pra caramba, porque o ciclone pega em área e o slash pega em linha, né? E aí a gente voltou. Ê, caraca! Então, come lemos pra casa. Bem, sua alteza nós... Por favor, me chame de Marley. Pois bem, Marley. Observe. E toma. Uau! Luca, você é incrível! Risada zoada minha, velho. Desculpe-me. Eu deveria ser mais humilde na frente de uma... Chega! Eu sou uma princesa, mas o que isso quer dizer? Não consigo fazer nada de especial? Já você, você é incrível. Eu trocaria o meu nome pela sua genialidade. Sagaz essa menina, né? Sagaz essa menina, à frente do seu tempo. Bem, se é isso que você diz, de qualquer jeito, eu chamo essas distorções de portões, ou portais. Seria legal portais também. Eles são basicamente portais pra mesma localização em diferentes eras. Mas os portões são instáveis. É por isso que aparecem e desaparecem o tempo todo. Então, eu usei o princípio por trás do meu dispositivo de teletransporte pra criar essa chave de portal. E é isso que tá travando o portal no local. Hum... Mas qual a razão desse portão ter surgido de repente no início? Hum... Mistérios... Ou o teletransporte teve algo a ver com isso, ou alguma outra coisa foi a causa. Hum... Está começando a ficar complicado, hein? Por que não retornamos à nossa própria época agora? Tudo bem. Você vem, Bodão? É, com certeza. Vou ficar na idade média de novo por quanto tempo? Vamos lá, ó. Será que eu consigo fazer de novo? Aaaaaaah! Cara, eu sou muito trouxa, velho. Se joga na câmera, Bodão. Se joga na câmera. Uhul! Conseguimos! Bodão, Luca, vocês não voltam comigo pro castelo? Assim eu poderia agradecer a vocês por tudo de uma forma mais apropriada. Hum... Eu sinto muito por ter feito você passar por tudo isso, Marley. O quê? Você está de brincadeira, não está? Aquilo foi a coisa mais divertida nos últimos meses. Eu ainda ganhei novos amigos. Cara, a Marley é muito boa, muito legal, velho. Bodão, seja um cavaleiro e acompanhe a princesa até o castelo. Eu ainda preciso investigar um pouquinho mais sobre a razão para o portal ter aparecido. E a Luca vai lá e, ó... Ripa! pica-mula. Até mais! A gente se fala em breve, Luca. Então, beleza. Então, Bodão, você está preparado para me acompanhar até em casa? Vamos lá. Aqui não tem mais muita coisa para fazer. Só toca... Esse mano aqui estava aqui no original. Os comerciantes que estavam na praça saíram todos para repor os estoques. Por que você não visita o mercado da cidade? Ah! Muito bem. Mas o Melchior continua aqui. Né? Eu tenho quantos G? Porque tem uma espada legal que ele vende. Ó, eu tenho seis mil G. Vamos ver. Melchior, o espadachim ao seu dispor. Tem interesse em alguns dos meus sabres requintados? Vamos ver. Então, ó... Tem um de quatro mil aqui que vai jogar o meu ataque para trinta e três. O meu medo é comprar isso aqui e pegar outro melhor daqui a pouco. Mas... Quem se importa, né? É só dinheiro virtual? Ah... Gastei. Agora... Eu moro no continente a leste daqui. Vai me visitar se por acaso tiver necessidade. E ele vai tentar comprar o pingente da Marley de novo. E a gente vai... Sinto muito. Vamos de sinto muito. Sinto muito, mas não tem jeito. É... Não. De prata. De prata. Prata. Isso aí. Bom, beleza. Vamos... Os comerciantes aqui não vão vender mais nada. Provavelmente agora o mercado vende alguma coisa útil. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada no mercado. O que o mercado vende aqui? Aqui. O maluco está aqui, ó. Elaine deve ter ido ao Pierre novamente. Aquele Fritz. Onde será que ele se meteu? Fritz. Lembre desse nome. Olá. O que posso fazer por você? Ó, aqui, ó. Já tem sabre de astro, besta de ferro, arma de bronze, traje da donzela, elmo de bronze. Então, ó. Vamos comprar aí, ó. Elmo de bronze, traje da donzela, besta de ferro. E me sobrou quase nada, né? O bom é que as poções aqui, as coisas são... bem baratinhos. Vamos comprar umas 5 panaceias, mais... umas 10 poções. 10 poções? Comprar 10 poções. Nectar de Atenas eu tenho 4 e abrigo eu tenho 3. E guarda esses 200 aqui. Muito obrigado. Agora tem um lance legal que eu vou mostrar pra vocês, que você pode sempre voltar com o personagem pra sua casa. Né? mas misteriosamente nunca vai estar na hora do jantar, né? Igual ela tinha falado. Não, não é essa residência aqui, não. Cadê a minha casa, mano? Não. Não. Cadê a minha casa? Cadê a minha casa? Cadê a minha casa, mano? Aê! Casa do Bodão! Aê! Aí a gente chega aqui e já fala com a Mames, ó. Mames! Nossa! Que surpresa agradável! Tão lindinha! Eu nunca tinha te visto com outras garotas além da Luca. Quem é essa nova amiga? Eu sou Marley. Prazer em conhecê-la. Marley, é? Seu rosto não me é estranho, querida. Eu sei que o seu rosto não me é estranho, querida. Eu poderia jurar que já até te conhecia. Talvez seja apenas impressão minha. Hum... Mamãe já sacou logo, né? Beleza? Então vamos voltar com ela pra Floresta de Guárdia. E percebam que a catedral que tava ali não tá mais, né? Tinha uma catedral 400 anos atrás. O passarinho vai bater o sino de Belém, né? E se você não bater o sino aí também, ó. Já bate o sino pequenino aí do YouTube, né? Isso só funciona pros... Como que fala? Os bauzinhos negros lá. Os bauzinhos pretos com a marca... Uma marca, né? Com aquele símbolo gravado nele. Quando você fala com ele ele fica... Entendeu? Aqueles ali, você sempre vai pegar eles do futuro pro passado. Nunca ao contrário. Até porque tem um... E tem esse bobiache que tem um aqui também, não tem não? Ah, tem outro aqui, ó. Até porque tem um negócio que a gente só vai saber lá na frente, que é o quê? Os itens que residem dentro desses baús, quanto mais tempo eles ficam dentro dos baús, mais forte eles ficam. Então, Castelo de Guárdia. Vamos retornar à princesa. E os caras já estão mais moderninhos já, fica ligeiro. Princesa Nádia. Olha só, parece o chanceler do passado. Você está bem? Onde esteve? Nos disseram que tu foi abduzida. Tínhamos soldados no reino inteiro atrás de ti. Ahn? Ei, você aí? Você é aquele, não é? Pensou que iria raptar a princesa? Não. O Bodão? Bodão só. Peguem-no. Peguem esse terrorista imundo. Ele enganou a princesa e conspirou para derrubar o rei. Eita nóis, já escalou assim, né? Não, não façam isso. E vem um monte de guarda para tudo que é lado ali e a princesa Nádia tentando parar todo mundo. Eu adoro quando ela grita também. Parem com isso agora mesmo! O que vocês estão fazendo, seus idiotas? Mas a sua alteza, a princesa, disse... Não importa o que ela diz, pegue-no. E... Já me baguetaram ali, puxaram o rodo e ó... E agora lembrem-se, tudo o que vocês fizeram em Lene Square ou na Praça Lene será usado contra vocês no tribunal. Agora, tudo o que você fizer aqui será usado contra você no tribunal. Lembre-se disso. E é aqui que Crono é julgado pelo rapto da princesa Nádia. Eu, o chanceler, represento a promotoria. Eu, Pierre, represento a defesa. Membros do tribunal, eu agora lhes apresento o réu Bodão, que é acusado de raptar a princesa Nádia. E lá vai ele buscar eu, né? Qual deve ser o seu destino? Queimar na fogueira? Talvez. Sentir o pau de arara? Hum... Ou ficar de ponta a cabeça? O cara é um torturador, mano. não vai? Ou deveríamos empregar a guilhotina? Você vai ver a guilhotina, seu safado. A escolha é vossa. Caros jurados, agora vamos começar. Primeiro, nós devemos ouvir o testemunho testemunho da defesa. Diz o juiz, né? Que não se apresentou, diga-se de passagem. Bodão é acusado de ter premeditado o rapto da realeza. A questão é, como poderia ele ser culpado de um crime que jamais ocorreu? Hum... Bom ponto. A promotoria queria que vocês acreditassem que o réu tivesse raptado a princesa. Porém, a verdade é exatamente o contrário. Não apenas o encontro deles foi uma coincidência como a própria princesa foi quem perguntou ao Bodão se ele poderia se juntar a ele. Será isso verdade? Quem foi o responsável pelo início do contato? Aqui tem um pequeno pulo no gato. Se você falar que foi ela, é mentira. Porque você só tromba nela se você propositalmente jogar o personagem pra cima dela. Então fui eu. Tá? Não vou mentir. E fui eu. De fato, como eu suspeitava, o réu decididamente se aproximou da princesa fingindo um acidente. Porque é verdade. Tipo assim, se você ficar parado, nada vai acontecer. Mesmo que você fique no caminho dela. Eu já tentei isso várias e várias e várias vezes. Não adianta. Tendo dominado a princesa, o réu então a coagiu a visitar o showzinho da Luca. Havia várias testemunhas que relataram esse fato. Pouco depois disso, tanto a princesa como o réu desapareceram. Se isso não é rápido criminoso, eu não sei o que é. É, Pierre. Eu tive que falar a verdade, cara. Vários outros atos trazidos à minha atenção colocam em dúvida o caráter do réu. Ah, mas aqui é o pulo do gato. Protesto! Isso é irrelevante para o caso. Protesto negado. Prossiga, chanceler. O caráter de bodão é fundamental para este caso, meritíssimo. Esta evidência mostrará que o seu testemunho não pode ser confiável. Muito bem. Não temos nada a esconder. E não temos mesmo. Eu gostaria de chamar uma testemunha que pode assegurar o bom caráter do réu. Vamos lá. Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem? Oh, se não é a menininha que eu salvei o gatinho. Esse moço trouxe de volta o meu gatinho. Ah, palmas para o Crono. O Crono é o herói. Obrigado, senhor. Muito bom, muito bom. Viram só? O homem diante de vocês é legal. Um jovem honesto. Ele merece ser glorificado e não julgado. Se eu não me engano, na tradução original, o PR fala que a gente merece uma medalha. É muito legal. Ufa, parece que essa colou. E vem de novo a defesa. A verdadeira questão aqui é o motivo. Havia algum motivo para este bom jovem raptar a princesa Nádia? Não, não havia nenhum. E lá vem o chanceler. Perdão, mas eu acredito que o motivo era bem claro. Ganância. A fortuna dela te seduziu, não foi, Bodão? Não. Tem certeza? Você não ficou nem um pouquinho tentado? De jeito nenhum. Eu até paguei o doce para ela. Sacanagem, velho. Muito bem, sem mais perguntas, Meretíssimo. Eu acredito que ficou bem evidente que o meu cliente é uma pessoa honrada e de virtudes. A defesa acabou o Meretíssimo. Antes da gente continuar, tem vários outros eventos que dá para a gente fazer que influenciam aqui. Por exemplo, roubar a comida do velho que eu vou mostrar aí na tela para vocês. E aí, o velho aparece aqui falando nessa hora que acusam o caráter do personagem, né? Ele aparece falando que o cara roubou o lanche dele. Tem também um outro evento que é se você tentar vender o medalhão da Marley para o Melchior, que é essa hora que ele fala sobre a ganância e aí também vem aí a questão do medalhão e tudo mais, tá? Mas, depois vocês vão entender porque eu fiz os eventos dessa forma. Então vamos lá. O juiz fala. Membros do júri, chegou a hora do veredito. Se vocês acreditam que o réu é culpado, fiquem à esquerda. E se inocente, a derecha. Muito bem. Aí lá vem os cabeçudinhos. Inocente. E o povo vai, o povo vai. E eu tô aqui de boa. Tipo, vai, Crono. Quer dizer, vai, Bodão. Isso aí. Dois inocentes. Será que eu consigo... Caraca, será que eu consigo me inocentar aí com todos, velho? Inocente. Ah! Vamos ver, vamos ver. Inocente! Uhul! Já sou inocente, já. Já sou inocente. Inocente. Muito bom, muito bom. Tem uma palavra pra quando todo mundo vota igual, mano. Eu não lembro. Inocente, olha só. Será que todos, geralmente, sempre tem um filho da mãe que fica do outro lado. Não, todos. Todos. Eu sou um exemplo de moral e caráter. Ah! Ordem no tribunal. Já temos um veredito. O réu foi considerado inocente. Mas mesmo ele não tendo raptado a princesa, o fato dele ter ajudado a fugir do castelo permanece. Pô, juiz. Aliviada, né? Eu condeno uma acusada a três dias de reclusão no confinamento da solitária como punição. Tomei três dias de solitária, velho. Levem-no! E lá vem a Marley, olha só. Parem! Princesa Nádia? Puta, velho. Até o rei, velho. Já chega, princesa. Mas, pai. Tudo que eu pedi foi pra você permanecer no castelo e se comportar como uma princesa. Hum. O que está feito, está feito. Até mesmo a realeza deve obedecer as leis desta terra. Deixe o resto para o chanceler e esqueça o que aconteceu na sua pequena travessura na cidade. Nós terminamos aqui. Cara, o rei foi duro, mas eu achei o diálogo dele justo, mano. Bodão! Cara, essa pixel art do cara ali atrás segurando a balança da justiça é muito bom, mano. E esse fundo aí da montanha também é top. Cara, eu achei justo, mano. O cara falou, não, você é realeza, mas você vai obedecer as leis do reino também. O bagulho é assim, entendeu? Eu achei justo. Muito justo da parte dele. Claro que eu não gostei de tomar trilha de solitária, né? Esse jovem é um infrator que pretendia derrubar o nosso reino. Ele foi considerado culpado pelo tribunal. Como é que é, meu parça? Eu deixo ele aos seus cuidados. E tomei um safanão ali pra ficar esperto. Então, esse é o monstro que raptou a princesa. Diz o diretor ali da penitenciária aqui, né? Sua execução... Como é que é, parceiro? Como é que é o bagulho aí? Sua execução será em três dias. Garanta que ele ainda esteja aqui para comparecer. Como é que é, parceiro? Você vai... Você vai meter esse louco pra cima de Moá mesmo? Execução? Não me lembro de ter ouvido nada sobre isso. Não precisa se preocupar. Houve apenas um pequeno atraso na papelada. Ou você ousa me questionar? Jamais, senhor. Guardas! Puta, mano. O cara vai meter da execução em mim, tio. Levem o prisioneiro daqui. E tomei na jabiraca. Tomei na jabiraca. Tomei na jabiraca.